Vamos falar muito sobre bariátrica daqui a pouquinho, aproveitar a presença do senhor aqui, porque eu sei que tem muita gente curiosa. Mas com relação a esses outros problemas, as outras patologias, quais as que tem mais incidência, doutor? O senhor tocou a respeito de apêndice, também de vesícula, quais as que acontecem mais? O nosso dia a dia, dia a dia, são as hérnias das paredes abdominais. Tem muito, muito procedimento de hérnias de paredes abdominal. As patologias de vesícula biliar, onde tem quase que 15% da população brasileira vai desenvolver cálculo de vesícula. E é uma coisa importante, já que a gente está aqui... Por que, doutor? É um número alto. É um número alto. Existem diversos fatores. É uma situação multifatorial. O primeiro é a condição genética. A gente vê, é muito comum ver, mãe ter a doença, a filha ter a doença, a irmã... Pode ser hereditária? Tem um componente hereditário, sim, forte. Obesidade é outro fator de risco importante. Então, alteração do metabolismo do colesterol e facilita a precipitação em cálculos da vesícula. Mulher tem mais facilidade de desenvolver cálculo do que homem, pela presença do hormônio estrogênio, que faz com que a vesícula diminua sua contratilidade e aquela pilha fique mais espessa e precipita em cálculos. Mulheres que tiveram várias gestações por questão desses picos de hormônios da gravidez. Então, e a dieta, especialmente a dieta ocidental, rica em gordura, rica em fritura, como nós temos aqui. Então, esses são os fatores de preponderância para o desenvolvimento de cálculos. E é até bom falar sobre isso, porque às vezes, na gente, é muito comum em consultório, nós identificar um paciente que ele vai lá só para tirar dúvida. Então, eu fiz um ultrassom, dei o cálculo, mas eu não sinto nada. Mas o que acontece? Os pacientes estão vivendo cada vez mais. Então, não sinto nada até aquele momento, mas a tendência é que ele vá ter crise, ele vá ter problema. E não é raro nós pegarmos cânceres de vesícula em fases avançadas. E, geralmente, os cânceres de vesícula estão associados à presença do cálculo, sim. Cálculos maiores, especialmente, do que 3 centímetros, eles favorecem o desenvolvimento do câncer de vesícula. E tem um estudo clássico que mostrou que 90% das necrópsias de todos os pacientes que tiveram câncer de vesícula, eles têm o cálculo inserido. Então, se o paciente tiver uma boa condição clínica, é importante que ele faça, e ele tiver a doença na vesícula biliar, em forma sulical, é importante até de forma preventiva que ele faça a retirada da vesícula. Como a cirurgia é por vidro, laparoscopia, e o dano é mínimo, a recuperação é muito rápida, mesmo de ele estar se alimentando e caminhando no dia seguinte, ele tem alta, então compensa muito, do que correr o risco de ter um problema, não só de câncer, mas de repente ele está fazendo uma viagem em um local que não tem um bom atendimento médico, ele tem uma colestite aguda, que seria uma urgência cirúrgica. Então, da maneira geral, o paciente com uma boa condição clínica, tem cálculo de vesícula, praticamente todos devem ser operados. Obrigado.